Oi pessoal, bom dia, todo dia eu gosto de filmar ali os tucanos, o tucano tá se alimentando, menos o mamão. Como é que tá lá nos pés de mamão? Pessoal, siga meu canal, a Laurena é princesa da roça, canalzinho bom, né? Gosta de mostrar as coisas, olha o tucano lá se alimentando. Comendo na mão. Olha também do bico dele. Cheio de tucano. A zoada azarada. Ó, o tucano voou, vou te contar porquê. Vai lá põe daquele pau, ó. Porquê as araras aproximaram. Olha o tanto de arara. Tá lá no oi do pau. Olha o tucano, ó. Tá lá no oi do pau. Pessoal, aqui tem passo demais. É zoada pra todo lado, só de passo. Coisa mais linda do mundo. Olha aqui, ó. É passo pra todo lado. Ali tem um palco que tá cheio de arara. Olha o triquitinho, ó. É zoada demais. É tudo solto na natureza. Olha o tucano de passarinho, ó. É tudo solto na natureza. Que ninguém toque nada. Olha o tanto de passarinho, ó. Olha o passarinho, ó. Olha o tanto. Eles tão querendo encostar aqui. Olha o tucano tá lá em cima. Olha o tanto de passarinho, ó. Eles tão querendo. Mas tá bom, ceisinho. Zoada, zoada de passarinho que não pode. Ó, o tucano tá querendo encostar aqui. Mas tem uma tarara que fizer zoada. Ele tá lá em cima do palácio. Só tem que ter os outros tucanos. Já ele foi, porque os outros vêm vindo. Nossa, o triquitinho, como é que fica? Olha o tucano lá. Pessoal, eu vou ter que sair daqui pra ele poder encostar. Pra se alimentar, viu? Porque ele quer encostar nos pés de mamão. Onde ele tá lá. E se eu tiver aqui, ele não encosta. Pessoal, eu quero que vocês seguam esse canal. Laraninha Princesa da Roça. E bom dia, viu? Olha o tucano lá em cima. É porque se eu tiver aqui, ele não encosta nos pés de mamão. Bom dia, pessoal.